Boa noite pessoal, como prometido aí ó, chegou muita mercadoria Vivali, tá? Só Vivali, vou falar só da marca Vivali pra vocês entenderem aí como vai funcionar, tá vendo? Isso aqui é vestido longo, olha só, essa mercadoria nova chegou essa semana e como prometido aí, eu falei que ia ter uma surpresa, tá aí ó, acabamos agora, são 21h30 da noite e tudo isso aqui foi colocado pra vocês aqui ó, olha só, só mercadoria top, mercadoria linda, qualidade mil tudo isso daqui que eu tô mostrando pra vocês, tem um preço diferenciado que a gente vinha trabalhando aqui na nossa loja, tá? Porém, ainda vale muito, mas muito a pena mesmo, tá bom? Tudo isso daqui, o centro da loja inteiro, tá aqui ó, calça, pantalona, tenho muita, tenho flare, muita variedade blusinhas, tem mais vestido aqui, eu vou dar a volta aqui ó, toda essa mercadoria, independente do que a gente já tava trabalhando tudo isso daqui ó, tudo isso daqui, foi colocado do atacado agora pro varejo você que tem loja com preço único, vai se deliciar com tudo isso daqui, tá bom? Então olha, aqui ó, mais calças lembrando são 5 mil peças, tá? 5 mil peças, não sei quanto tempo vai durar mas estamos aqui pra te atender, tá bom? tudo isso daqui, tudo isso daqui mais aqui aqui aqui, olha que saia linda várias saias aqui, várias olha aqui ó saia, saia, saia bastante saia estampada tudo isso daqui o preço 15 reais então, corre amanhã pra cá, hein? o e o Legenda Adriana Zanotto